Começando esse vídeo aqui falando sobre um novo exclusivo do Xbox que vai estar chegando ao Playstation Pelo que está sendo falado pelo usuário Shinobi602 e pelo InsiderExtasysTV Eles falaram que o exclusivo que vai estar chegando do Xbox no Playstation seria o Forza Horizon 5 Que se passa no México e isso porque o InsiderExtasy, ele colocou um GIF como resposta ao que o Shinobi postou Colocando ali Feliz Dia 5 de Maio e colocou Cactus no fundo Muita gente começou a especular o que seria E aí o Forza Horizon 5 ganhou essa força que seria o jogo que estaria chegando para o Playstation na próxima semana Não na próxima semana, na verdade, seria revelado na semana que vem Esse jogo seria justamente a estratégia, faria parte da estratégia da Microsoft em trazer os exclusivos do console dela para o Playstation Já que foi muito bem sucedido com os quatro que ela já lançou Forza Horizon é uma franquia muito grande e o quinto game estaria chegando no Playstation E cara, isso é muito doido porque a Sony tem o Gran Turismo, que é o grande concorrente do Forza E ele está chegando agora no Playstation É... sei lá, eu estou achando muito esquisito essa estratégia da Microsoft aí, mas enfim Segundo o que o Shinobi falou, como eu disse, o anúncio vai ocorrer na próxima semana pelo Xbox Então vamos aguardar para ver se isso vai ocorrer ou não Mas é isso, a Microsoft aparentemente vai sim adotar essa estratégia de trazer exclusivos grandes E o Forza Horizon, para mim a franquia Forza é uma das maiores do Xbox É a que me faz querer futuramente, quem sabe, pegar um Xbox, né? A única que eu penso assim em pegar um Xbox para poder jogar E agora está chegando no Playstation? Então, sei lá, né? Enfim, falo aqui embaixo esperando vocês sobre isso, é claro que é rumor por enquanto São insiders aí que costumam acertar coisas antes, mas por enquanto é só rumor Qualquer detalhe eu trago para vocês Falando aqui agora do GTA, porque a Rockstar Games fechou parceria com criadores brasileiros E vai distribuir dinheiro no GTA Online Vamos partir do começo Há alguns meses atrás, em abril especificamente, a gente teve alguns criadores que foram conversar com a Rockstar Um deles era o Coringa, né? Ele falou na live que os funcionários da Rockstar vieram para o Brasil Fizeram um jantar e pagaram tudo, pela própria empresa eles pagaram tudo E eles conversaram lá, ele não falou o que aconteceu na conversa Mas as especulações eram que viria algo para o RP ou para o GTA Online E agora, aparentemente, é isso que vai rolar Essa parceria com a Rockstar seria justamente para distribuir dinheiro no GTA Online E não só isso, o CPX Fast é um servidor do GTA RP chamado de O Complexo E eles anunciaram oficialmente a parceria com a Rockstar Games no Twitter Como vocês podem conferir aí nesse tweet deles E nesse servidor deles, eles vão fazer justamente um evento de GTA RP no Brasil Com o aval, com todo o apoio da Rockstar A Rockstar vai colocar grana nisso O que é incrível, né? A Rockstar colocando grana num evento oficial ali de RP E principalmente brasileiro, né? A Rockstar realmente olhando para esse cenário aqui E acredito muito que essa galera que conversou com a Rockstar alguns meses atrás Lá em abril, maio É justamente essa galera que vai fazer o marketing E também divulgar todo esse evento quando estiver rolando Esse evento que é denominado aí de CPX Fast Promete duas semanas de adrenalina e entretenimento Segundo os próprios criadores O festival vai contar aí com a participação de vários servidores de GTA RP E diversos outros youtubers renomados que fazem conteúdo do GTA RP Certamente o Paulinho também vai estar Enfim, vários criadores de RP que vocês devem conhecer vão estar participando disso A melhor parte, como eu disse, é a Rockstar distribuindo aí Um total de 400 mil dólares de cash no GTA Online durante o evento E se você é novo no jogo, você ainda vai ganhar um bônus de mais 400 mil Para se registrar pela primeira vez Então é uma coisa muito boa Eu acho que isso é um pontapé aí muito bom para a gente aqui do Brasil com a Rockstar Quem sabe esse sucesso aí que vem acontecer desse evento Que já seria muito grande, mas com a Rockstar apoiando agora vai ser maior ainda Essa divulgação que vai acontecer vai ser muito grande E esse apoio da empresa mostra que ela está tentando algo para o Brasil E se isso der muito certo vai ser maravilhoso para a gente no futuro Quem sabe ir para o GTA 6 Online, quem sabe ir para o RP do GTA 6 também Ou talvez aí algo de dublagem para o GTA 6, eu não sei A gente pode sonhar um pouquinho, então vamos sonhar com isso De qualquer forma ainda não foi falado nada pelos youtubers, nada pelos criadores Eles não comentaram nada, o Coringa não falou nada Pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Eles podem ter comentado depois, mas quando eu estou gravando aqui eles não falaram nada De qualquer outra informação eu trago para vocês Se eles comentarem o que vai ser exatamente a participação deles nesse evento Vamos ficar atentos para ver se a Rockstar mesmo vai comentar alguma coisa no Twitter Porque ela costuma fazer coisas do Brasil A Rockstar meio que ama o Brasil e odeia o Brasil ao mesmo tempo Porque ela coloca sempre coisas do Brasil no GTA Online, camisa do Brasil e comemoração e muitas coisas Só que ela nunca traz nada para cá para a gente, é a primeira vez Então vamos ver se esses passos aí vão ser grandes para o GTA 6 vir com algo maior ainda do Brasil Inclusive o evento vai estar acontecendo dia 19 do 8 até o dia 1 do 9, ok? Então fica aí as datas, o link vai estar aqui na descrição Vai lá na conta oficial do Complexo GG, do servidor RP no GTA E comenta lá com eles para você ter acesso a todas as informações direitinho Para finalizar o vídeo eu tenho duas notícias rápidas para vocês A primeira é que uma nova vaga de emprego sugere que o próximo exclusivo da Nord Dog no Playstation vai ser um jogo First Person Em primeira pessoa É... é isso Eu não sei o que dizer A Nord Dog fazendo o jogo em primeira pessoa é completamente esquisito Ela nunca fez um jogo em primeira pessoa, gente Ela fez um jogo em terceira pessoa desde quando ela fazia o Crash Então foi o Crash, foi Uncharted The Last of Us e agora um jogo em primeira pessoa, não sei não Eu espero que isso seja algo dentro do game, né? Alguma visão em algum momento do jogo como já aconteceu em vários outros jogos Não no Nord Dog, mas outros jogos tiveram isso Um momento específico para trazer um jogo em primeira pessoa Ou até mesmo justamente uma função Você escolhe jogar em primeira ou terceira pessoa, sei lá Mas um jogo completo da Nord Dog em primeira Eu não me agrado tanto Na verdade, jogos em primeira pessoa no geral já não estão me agradando tanto Eu estou buscando muito mais jogos em terceira Eu acho muito mais legal você ver os personagens, mudar roupa O Cyberpunk foi um dos jogos que mais me decepcionou nisso Porque você tem a personalização completa do personagem E você não vê, né? Você tem que ficar indo no espelho para olhar É bizarro, enfim, não sei Fala aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso Por enquanto, é uma vaga que sugere Mas não quer dizer que vai ser, tá? Mas a informação por essa vaga é justamente que teria algo Primeira pessoa, coisa que é muito esquisito Vindo da Nord Dog Então qualquer outra informação que venha oficialmente Ou se a Sony falar sobre isso nos próximos dias Ou quem sabe mesmo no evento que deve estar rolando aí Na Playstation Showcase que deve rolar em setembro Eu comento aqui com vocês também Para finalizar o vídeo, só dando um update muito grande Do Bloodborne no chat de PS4 Que é o emulador de console PS4 no PC O Bloodborne agora está rodando muito bem Olha só esse vídeo aí Ele está com o menu funcionando Ele está com tudo tranquilo ali O cara loada a cutscene Tudo perfeito, cara Está tudo funcionando É claro, quando entra no jogo ali Está um pouquinho bugado a parte de itens Mas já está funcionando muito bem, né? Diferente do que a gente já viu há três dias atrás Então como eu estou dizendo, cara A cada uma semana, mais ou menos A gente tem duas atualizações muito grandes Do Bloodborne no PS4 No caso, no chat de PS4 Que é o emulador de PS4 no PC Então vamos aguardar os próximos dias Eu chuto aí que já daqui para novembro O jogo já deve estar quase que 100% jogável Vamos torcer Porque eu quero muito jogar o Bloodborne de novo Eu tentei jogar ele novamente no PS5 agora Para fazer a platina Mas cara, vindo do Elden Ring A 60 quadros É muito ruim você jogar o Bloodborne a 30 Eu tenho que me reacostumar Mas como eu estou ainda no Elden Ring Não tem como, né? Então vou deixar para depois Quem sabe ele lançando agora no PC Ele no emulador E jogue ele por completo Eu não sei Fala aqui embaixo A opinião de vocês sobre esse emulador Se vocês querem jogar esse Bloodborne no PC E também, claro, não esquece de comentar Sobre as outras notícias Se você não conferiu o vídeo que saiu recente no canal Está aparecendo na tela para você Agradecimento a todos os membros Novamente pelo apoio de sempre Um abraço Fê com Deus E fui Fê com Deus